Rui, a burocracia sindical é um efeito do marxismo revisionista? Não, a burocracia sindical é um resultado da pressão crescente dos capitalistas sobre os sindicatos. Os sindicatos nasceram como uma organização independente dos capitalistas, uma organização pura dos trabalhadores. Aí os capitalistas, principalmente na época imperialista, perceberam que não era possível deixar os sindicatos aí com toda liberdade. Então, trataram de criar uma série de mecanismos para acorrentar a burocracia, acorrentar as direções sindicais, e isso daí resultou num processo de transformação do dirigente sindical, num burocrata sindical. Quer dizer, uma pessoa que goza de determinado tipo de privilégio diante dos trabalhadores, quer dizer, separou o dirigente do trabalhador. Só para a gente entender isso aí de um ponto de vista mais prático. se você fosse num sindicato em 1915, por exemplo, no Brasil, você ia dar numa sala, em geral uma salinha pequena, onde o pessoal se reunia, conversava com os trabalhadores, etc. e tal. Podia ser até uma porta de garagem. Aí, o sindicato, hoje em dia, ele é uma espécie de uma empresa. Você chega lá, tem porteiro, tem... O cara vai na portaria, pá, pá, pá e tal. O dirigente sindical antigo, que era um trabalhador que, depois do horário de trabalho, ele ia lá no sindicato para discutir as questões sindicais, hoje ele está liberado do trabalho, ele recebe, via de regra, um salário maior do que ele recebia como trabalhador e tudo mais. Quer dizer, criou-se uma casta. A burocracia é fundamentalmente uma casta. Uma casta separada. Quando você coloca a pessoa nessa situação, o que é que vai acontecer? A pessoa vai defender o seu status. A pessoa vai defender essa conquista social dele. Só que essa conquista social, ela foi obtida às custas dos trabalhadores. Não é uma conquista social que foi obtida por todo mundo. Essa aí é uma questão muito importante. Por exemplo, quando, na década de 1970, os sindicatos começaram a ter uma mobilização muito grande, e alguns sindicatos tinham um critério para todo mundo, que era o seguinte, os funcionários, porque eles já herdaram os sindicatos como funcionários, tudo. O aumento de salário do sindicato só vai se dar quando a categoria tiver aumento de salário. Logicamente que teria que ter somado outras iniciativas, mas essa mostra a tentativa de evitar a constituição da casta. Lógico que o funcionário do sindicato se rebela contra isso. Ele quer ganhar um alto salário, mesmo que a maioria dos trabalhadores da categoria sejam os pobres coitados. Então, esse é um problema, é um problema muito complicado. Você precisaria ter uma organização com uma forte consciência política, disciplina política, para evitar que isso acontecesse. É muito complicado. Em geral, os dirigentes sindicais lutam desesperadamente contra qualquer tipo de disciplina nesse sentido.